O que é a mãe? Diz o Carlos Vieira SEM, dono de chão 2 euros, grande Zó, preciso de ajuda para um problema amoroso, estou apaixonado pela mãe de um colega meu, a grande Laurendinha, mas ele está a estranhar eu dar-me bem com a mãe, até já nos apanhou no pré-acto do coito, como é que eu faço para o distrair e continuar a comer a mãe? Tens a certeza que o queres se extrair? Carlos, se fosse a ti, falavas com a Laurindinha e chegavas-te à frente. Sou-te sincero, sou-te sincero. A Laurindinha não te preocupes que ela faz muitas coisas sem o teu amigo ver. Isso aí é... Meu amigo, a única mulher... A única mulher... Como é que se costuma dizer, pá? A única mulher... Ai, caralho. A única mulher séria que eu conheço é a minha mãe e o meu pai discorda. Né? Carlos Vera. Portanto, meu... A Laurindinha faz muita coisa sem o puto ver. Mas o melhor é, como tu dizes que é mesmo amigo, pá, é chegar-te à frente e explicares-te, pá, que a mãe está com problemas, pá, e tu tens que os resolver. Porque se não resolveres tu, vai resolver outro gajo qualquer. Portanto, Carlos, chega-te à frente, pô. Tens-te chegar à frente. O que é que é isto? E é é se quiseres um burro. E olha, pera... Vocês repararam... Vocês repararam no sorriso do gajo? Quando viu a velha? Ficou todo maluco. Olha lá, olha o gajo quando olhou para a velha, olha a cara dele, aí bicho, olha para aquilo, até risgou ali o sorriso de uma maneira, e a velha, mano. Não consigo, leve na moral, vou curtir comigo, se quiseres um birro. Se quiseres um birro? Ai a coo caralho eu não consigo ver isto, o que é que é isto? Cat Jump Fail With Music. Não sei o que é isto. Tem 21 milhões de visualizações o gato? Filha da puta do gato deve ser fodido, mano. What the fuck? Eu curto boi a gatos, mano, mas os gatos, olha só para aquilo, isto está mesmo em stress. Coitadinho, ele está cheio de medo, mano. Coitadinho, ele estava bueda nervoso, mano. Estava com as orelhas para trás, aqui estava bué, tipo, o que é que se está a passar? Mas depois vê-se que ficou bueda com medo, mano. Nota-se logo que ficou com medo aqui, nota-se bué que estava com um bocado de medo. Depois tipo, iá, esta movimentação já se sabia que ia dar merda. Isto está todo cheio de medo, olha para isto. Coitadinho, e depois também está gordo, né? Foda-se, espero que não se tenha magoado o gatito. Estou não assistindo. 1 CT. 1 Heaven. 2 Heaven. 1 Headshot, 1 Headshot. Down. Heaven-0, down. CT lá, CT. Good job. Esta flash é... é uma palhaçada. Esta flash nem devia de ser proibida. Devia de ser proibida. Esta merda é tipo pornográfico. É ridículo. Pois já só tem um gajo no B, vai ficar todo fodido. A AWP falhou o tiro, estava toda branca. Se quiseres disto. Oh, mano. E aí é, em tributo a Tina Turner, Simply the Best. É que já vimos o outro. Mas que camisola é esta, mano? Isto é do Santa Clara? Atumbo, um petisco? Um petisco. Daí é. 2 E aí E aí E aí Não sei se isto é realista. Os gajos meteram os fones no gajo e começou a dar música, correto? Eu percebo isso. Agora, o que eu não consigo entender é o que é que se está aqui a passar. É que simple e the best toda a gente sabe dizer, meu. Isto só pode ser trolinagem, mano. Simple e the best toda a gente tem que saber dizer, meu. Mesmo um gajo não fala inglês. Nem peste a merda. Eu não percebo, meu. É que mesmo a trollar? Quer dizer, isto deve ser troll mesmo. Peraí, precisa de jogar eu já te convido. Caralho Foda-se, não dá para convidar mais, caralho Puta do Koyan que é um nojo Wanna channel no far Puta, o gajo está em uma dama Desculpa, aqui parece que o gajo está em uma dama O gajo ouve música todos os dias Também eu E não tomo lucros cortes O que é que é isto? Trabalheira, pois Foda-se, está impossível Estamos piores aqui que o Varsouriano Puta, isto é tipo um nível de cringe incrível Puta, eu não sei o que é que se passa com esse chaval Já tenho os ouvidos a sangrar Foda-se, mano Os ouvidos a sangrar não digo, mas se eu me comovesse agora Eram lágrimas de diarreia Foda-se, mano Ai Jesus Chilpete O que é que é isto? Estou perdido Peraí Tebas Obrigado pelo donation de 5 anos Pensava que era o Barata O Barata está a falar por donations às 7 da manhã Peraí, o que é isto? Peraí, Tebas muito forte O que é isto? O que é isto? O que é que está a acontecer aqui, Tebas? Tebas, o que é isto? Pronto O que é isto? Para o lado dos outono Ia com o caralho, olha o Jorge por estrelo do CS Ia com o caralho Vamos, Flatshork e caralho O que é isto? O que é isto? Foda-se, não é a espécie Mano, quem é este gajo? Porquê é que este gajo está a dizer-te o que é que é para fazer, Tebas? Eu não percebo, este gajo... Mas ele disse numa cena que havia um gajo para o lado do túnel Porquê é que passaste depois de plantar a bomba, Tebas? Porquê? Ai que cheiro Vamos, Flatshork e caralho Não, porquê é que tu fizeste isto? Ias ter ficado na double stack, meu Ai, ai Jesus E depois vem em Anian E mostra-se em Anian É o teu amigo Xilpt O Xilpt está... Eu sei que o Javardão és tu Eu percebo que és tu, está ali Tebas Bad Boys Lifestyle O meu problema é porque é que este gajo está a relatar o teu jogo Tu não conheces aquela expressão muito utilizada nesta stream Estás morto, está calado Mano, por amor de Deus, ninguém consegue jogar, puto Este gajo está a dizer-te Vai ali, vai a colar, não sei o que Foda-se, é um prestrelo do CS Mano, estás maluco É impossível jogar assim Por amor de Deus, mano Por amor de Deus Um para três bem metido Mano, é muito simples Tens que aprender a dizer O estás... Estás morto, estás calado Não é nada, mano A pessoa não dá para jogar, mano Gajos que morrem e depois começam a estar no B Não, 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 podes ir Para a direita, para a direita Porque há de atrás da caixa Eu acho que o gajo está A Eu acho que o gajo vem escadas Mano, isso é impossível, pá Isso é... Aí é que é logo um exorcismo, puto Aí... Logo, 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 logo Descusas de ir à farmácia e o caralho, não É logo centro de saúde Médicozinho Logo, ali o médico de família Recambiado para o psiquiatra Estás maluco, ou o quê? É a força Foda-se, mano Sou eu o próximo Olha o seu pretento aí Puto, não faças essa merda Que essa merda é bem irritante, mano